Em Santana do Cariri, o dia seguinte à beatificação de Benigna Cardoso foi de ação de graças. Nas ruas da cidade, portas e janelas enfeitadas. E no bairro Inhumas, muita animação para o encerramento da 19ª Romaria em honra à heroína da castidade. Peregrinando entre os Romeiros, que seguiam pelo caminho estreito que leva ao local do martírio, estava o bispo de Floriano, no Piauí, Dom Edivalter Andrade. É uma experiência muito forte, né? E ver também o povo que caminha para lá, para cá, querendo também entender e espero também, buscando o fortalecimento da sua fé a partir da contemplação deste testemunho da bem-aventurada, benigna, que viveu a sua fé até as últimas consequências, derramou o seu sangue e nós pedimos a Deus que o sangue por ela derramado seja a semente de muitos cristãos. Muitos devotos traziam no coração o agradecimento pelas bênçãos recebidas. Esse é o caso da Josineide. Laurinha, ela estava com uma pequena enfermidadezinha e eu já tinha levado para vários médicos, fiz vários exames e nada tinha acusado, né? Daí fiz a promessa com Santa Benigna, pedi com muita fé e devoção e ela ficou curada. E a promessa foi justamente essa, trazer ela aqui, vestida com a roupinha de Santa Benigna, para agradecer diante da imagem dela. No fim da tarde, embalados por orações e benditos, uma multidão de fiéis seguiu em procissão rumo à entrada da cidade. À frente ia o quadro da primeira Beata Cearense. E a chuva, que banhou a terra no momento do cortejo, não atrapalhou a festa. Eu não quero sair daqui hoje não, aqui está maravilhoso. Eu cheguei aqui 12 horas, mas aqui está bom demais, muito animado, animado mesmo. Nem a chuva está atrapalhando essa animação? Nem a chuva, não estou nem sentindo. Pode me molhar todinha, que é só benção. É uma emoção muito boa, me sinto assim, bem emocionado, com aquela satisfação, com aquele prazer de estar pedindo intercessão à Benigna, para que nos proteja no dia a dia. O percurso do bairro Inhumans até a entrada da cidade, soma aproximadamente 2 quilômetros. E é exatamente aqui que acontece, neste momento, o encontro e a acolhida, a carreata que saiu no início da tarde da cidade do Crato. Trazendo a imagem de Benigna, que será entronizada na igreja matriz de Senhora Santana. Na chegada à paróquia, a programação continuou. Dom Magnus Henrique, bispo de Crato, presidiu a missa solene. O cardeal Dom Leonardo Steiner também esteve presente, assim como bispos de outras igrejas particulares e sacerdotes de Ocesanos e Romeiros. É uma graça poder estar no lugar onde ela viveu e deu a vida, mostrou a sua fidelidade. E é tão bonito ver tantas pessoas manifestando essa alegria, 81 anos depois, quando choraram agora, podem louvar e bem dizer adeus. Benigna é alguém que pode nos apontar um novo reino e um novo mundo, onde cada um deve respeitar o outro. Isso nos fará viver como cristãos e ter uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Ao final da celebração, sob olhares atentos, a imagem da Beata Benigna Cardoso foi entronizada na igreja matriz de Senhora Santana, carregada pelas mãos de alguns sacerdotes. Esta imagem é muito simbólica, porque a primeira imagem que entra oficialmente na igreja, sendo entronizada num altar próprio dedicado à Benigna. Então, esse gesto simbólico de entronizar a imagem remete à Benigna como uma pessoa muito especial que nos transmite uma fé pura, sincera e verdadeira. De Santana do Cariri, Nayane Moreira para a TV Mãe das Dores.